Sr. Paulo, na nossa última conversa, nós estamos abordando a sua viagem como ministro da indústria e comércio aos países socialistas do leste europeu. União Soviética, o senhor já fez comentários a respeito, fez comentários também a respeito da Polônia e da Tchecoslováquia. E ficou faltando agora o senhor discorrer sobre a viagem a Bruxelas e Washington. Isso. A Bruxelas foi uma viagem mais, pode dizer assim, diplomática, porque não tivemos nenhuma discussão, nenhum tema efetivo. Uma apresentação, uma discussão absolutamente genérica e durou um dia a viagem a Bruxelas e em seguida nós embarcamos para os Estados Unidos, onde tivemos uma reunião muito importante em Washington e uma outra em Nova York. Em Washington, nós fomos recebidos pelo subsecretário de Estado. Em outras palavras, depois do secretário de Estado, que tem status de ministro, é o segundo homem do ministério. E eu só me lembro do segundo nome dele, embaixador Solomon. E ele nos recebeu com muita hostilidade. Eu me lembro que ele estava numa sala que era muito grande, muito comprida. E quando eu entrei, adendrei o recinto dele, a sala dele, ele no fundo da sala estava em pé com uma latinha de café solúvel na mão e disse assim, ministro, o que é isso? Eu estranhei. Eu tive que andar uma meia dúzia de passos até chegar em frente à mesa dele. Aí eu vi que era uma das cafés solúveis, que a CACIC, a empresa de café solúvel brasileira, estava exportando para a Rússia. E era uma latinha escrita em russo. Eu falei, ministro, isso é uma latinha de café solúvel que nós estamos exportando para a Rússia. E como é que pode? Eu falei, ministro, foi feito uma comenda e nós fornecemos esse café e esperamos vender muito mais. Aí ele meio que me arrependeu. Eu digo, mas o senhor me perdoa, mas o senhor não tem autoridade para isso. Isso aqui é um problema da política comercial do Brasil. E nós nos sentimos livres para exportar para quem nós entendemos que devemos exportar. Então, não só estamos exportando atualmente, como há um plano de aumentar muito esta exportação. Ele resmungou, resmungou, e nós não chegamos, inclusive, a discutir nenhum detalhe dos vários problemas que nós tínhamos com os Estados Unidos em matéria de café exterior. Eu fiquei realmente meio bastante irritado. E, pelo visto, eu também tive a capacidade de irritá-lo bastante. E foi muito pouco, diplomaticamente, a minha entrevista foi encerrada em poucos minutos. Interessante que, hoje, olhando para trás, eu vejo que essa entrevista talvez tenha sido base da reclamação que os Estados Unidos fizeram. Posteriormente, ao Brasil, ao governo brasileiro, sobre as exportações de café soluvo do Brasil, que gerou o contencioso do Brasil com os Estados Unidos. E a minha ida depois, mais tarde, porque eu já tinha saído do governo, como hábito do Brasil no contencioso da Organização Internacional do Café entre o Brasil e os Estados Unidos. Tudo começou nessa reunião com o Mr. Solomon, que eu tenho a imagem dele bastante gravada na minha memória. Não sei se isso é para bom ou para mal. Eu sei que foi um contencioso lá, eu acho, bastante intenso. Depois, eu fui para Nova York, onde eles têm um Bain Trust, que se chama Conselho de Política Exterior, Council of Foreign Affairs. Isso foi patrocinado por grandes empresas americanas. Quero crer que a figura chave era o Rockefeller, não o Nelson, o irmão dele. E todas as grandes empresas dos Estados Unidos faziam parte desse Council of Foreign Affairs, inclusive as grandes universidades, as chamadas universidades da Ivy League, bem como as grandes empresas americanas. Então, eles discutiam com o Bain Trust, os problemas internacionais, de política exterior. E, no meu caso, eles queriam que eu fizesse uma conferência sobre o que foi a minha visita ao leste europeu. Eu abordei toda a visita à Rússia, à Tchecoslováquia e à Polônia, e me detive mais no problema da Tchecoslováquia, a famosa primavera de Praga. E, no debate que se seguiu na minha conferência, esse ponto foi o centro de todo o debate. Quer dizer, tudo se focalizou no que eu achava que seria uma revolta da Tchecoslováquia. A grande maioria discordou de mim. E se alguém concordou, não abriu a boca. Mas eles achavam que a Tchecoslováquia, pelo seu histórico, pelo seu passado, pela sua origem, inclusive, não tinha a base para poder ter uma revolta contra a União Soviética. que ela ia continuar com o comportamento dócil que ela sempre teve. Eu discordei e disse que o que eu tinha ouvido deu os nomes, quer dizer, fiz uma apreciação objetiva, e disse que eu acreditava que deveria haver uma reação da Tchecoslováquia que é contra a política do Comecon e que seria uma reação contra a União Soviética. Disse que eu já tinha comunicado isso oficialmente ao meu governo, não apenas através dos embaixadores que me acompanhavam, mas através de um relato que eu tinha feito para o presidente da República, o Marechão Castelo Branco. Bom, não adiantou, porque ficou no fim, achando que, de uma certa forma, eu tinha me deixado iludir com as manifestações, mas que não tinha procedimento e que nada iria ocorrer. Bom, isso é um ponto que eu fiquei profundamente frustrado e, de uma certa forma, até fiquei um tanto ou quanto milindrado, porque eu senti várias manifestações, até uma espécie de um certo desprezo, considerando que eu era um menino muito jovem, eu não tinha devido experiência para poder julgar a forma de agir, da mistura de raças que era a Tchecoslováquia. E o fato de ser brasileiro também, o senhor acha que significava na época? Não, o senhor acha que não pegou. Não? Embora, digamos, naquela época, o Brasil não tinha tradição de política exterior, praticamente nenhuma. A nossa tradição era seguir o que o Washington pensava, o que o Washington achava. Antes, no Império, nós tivemos uma política exterior independente. Mas eu não me lembro dessa política na República Velha, nem da República Nova até, a do Manchal Castelo Branco. Vocês devem se lembrar que um dos ministros de Castelo Branco foi o Churacimangalhães, ministro do exterior, ministro das Relações Exteriores. E que uma das suas frases, que foi muito documentada, quer dizer que a política, o que era bom para os Estados Unidos, era bom para o Brasil. Famosa a frase, não é? Está lembrado? Essa frase ficou famosa. E que nós seguiríamos aquilo que era bom para os Estados Unidos, que com certeza seria bom para o Brasil. E assim foi durante muito tempo. Acho que isso só veio se quebrar um pouco do governo Gaisel. quando ele se opôs àquela vinda da mulher do cárter para o Brasil, à busca de direitos humanos, de infrações dos direitos humanos. E que o Gaisel reagiu muito contra isso. E também o outro fato foi a ruptura, que houve do acordo de militar entre o Brasil e os Estados Unidos naquela época, do governo Baisel. Ele rompeu, inclusive acabou com aquela comissão mista que existia para assuntos militares. Mas tirando isso, eu tenho a impressão que a divergência maior foi na maneira com que eu expus, interpretei o meu relacionamento com o governo da Tchecoslováquia. Eu já disse os nomes de todos, o Otacica, o que era o economista, o Nivusek, que era o primeiro-ministro, e o Onderic Sennig, que era o ministro, era o vice-presidente e ministro do planejamento. Quer dizer que o senhor, como ministro da indústria e comércio, estava propondo com essa viagem comercial uma política externa, vamos dizer, mais independente do que a seguida, então, pelo Itamaraty. Na realidade, eu não estava propondo. Eu estava, na realidade, expondo um ponto de vista. E que eu achava que essa situação da Tchecoslováquia deveria ter uma solidariedade maior das nações democráticas. E como democrática, eu estava entendendo nações anticomunistas. Como eram os Estados Unidos, como eram o Brasil, embora o Brasil não fosse uma democracia. Uma oportunidade de aproximação. Uma oportunidade não só de aproximação, mas como de socorrer aquele que estava em uma situação mais aflitiva. Ou impedir o estabelecimento de um imperialismo russo efetivo, como foi constatado, principalmente na minha viagem a Pilsen. E depois, através do Onderic Sennig, ao rever toda a política do Comecon. Era uma imposição absoluta. Era um imperialismo de Estado total. Enquanto isso, estava havendo uma revolta. prioridades para o governo tcheco eram excluídas das encomendas das indústrias tchecoslováquias, da cidade tchecolováquia, para botar as prioridades do governo de Moscou, do governo da União Soviética. Quer dizer, era assim, há uma ordem e acabou. Fim de papo. Bom, nesse Brain Trust, eu não fui bem-vindo. Realmente a minha exposição não foi bem recebida. Passaram-se os tempos, se decorreram mais um ou dois anos, se não me pariu a memória, eu acho que a primavera de praga foi 1968. Eu fiz essa exposição no início de 1967. Pouquinho antes mesmo. Pouco antes. Um ano e pouco antes. Eu sei que eu já tinha saído do governo, já tinha voltado para a minha vida privada. Quando uma manhã a minha esposa vai me acordar, diga-se para Sérgio, quando eu voltei para a vida privada, eu fiz uma meia dúzia de conferências em São Paulo sobre esse tema. Eu todo mundo ouvia com respeito, mas ninguém se solidarizava, ninguém se incomodava. Patrocinadas pela associação comercial? Também e outras, até de amigos, que queriam reunir outros amigos. Eu fiz uma meia dúzia de expulsões nesse sentido. Mas, bem-vindo, mas na coisa mais fria. Quando eu não estava frio. Eu me lembro que quando saiu no Estadão e manchete a invasão russa em Praga e a reação do povo contra os tanques soviéticos, isso foi sete horas da manhã que a minha mulher me levou ao Estadão. Eu li aquilo, aguentei, chorei, queria uma criança. Mas talvez a tensão com que eu vinha vendo, debatendo esse problema, aquilo tinha ficado muito enraigado dentro de mim. E aí, então, aquilo que eu via dizendo se realizou. E apesar disso, ninguém voltou a comentar o fato, não que eu tenha sido profeta, apenas que eu tinha tido a capacidade de me antecipar, nos acontecimentos que agora estavam ocorrendo. Assunto silêncio absoluto. Apenas no meu interior, no meu âmago, eu fiquei feliz. E, afinal de contas, eu não era aquele jovem, ardoroso, meio idealista, que estava fazendo uma exposição a um dos maiores baintrusters da América do Norte, que era o Council of Foreign Affairs. Bom, isso apenas é um retoque nos acontecimentos. E ali depois voltei para o Brasil, ele estava já no fim do governo. Aí eu tive um episódio importante também, que eu vou relatar mais, porque essa foi a área da minha passagem rápida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, como ministro interino, até a posse definitiva do outro ministro. Isso eu vou abordar um pouquinho mais na frente. Está certo. O senhor volta ao Brasil, reassume a sua atividade como ministro da indústria e comércio. O ministério, nós já vimos nos nossos conversos anteriores, no ministério a sugestão foi muito rica, foi muito intensa, em termos de propostas novas, em termos de diagnósticos precisos de situação, que permitiram que o senhor fizesse encaminhamentos novos para o ministério. Eu queria apenas, nós queríamos voltar em alguns pontos, para não deixar nada sem comentário. O ministério possuía, por ocasião da sua posse, quatro institutos, do sal, do pinho, do mate e da borracha. E eles foram extintos. Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa situação. Bom, isso era um debate antigo no Brasil sobre a eficiência ou não desses institutos, que vem da área de Vargas. E que, na realidade, o que eu constatei ao assumir o ministério, que não havia defesa nenhuma dos... Uma tentativa de melhora, me lembrando do conselho do meu mestre, quando assumiu o ministério, de olhar para a produtividade, foi o que o Eugênio Goudin me recomendou, que não havia, o pinho, não havia ação nenhuma. A borracha era apenas um problema de incentivo. O Instituto do Sol era uma tragédia, porque 95% da receita do Instituto do Sol era graça como folha de pagamento, que tinha um pendurocaio de funcionários absolutamente desnecessários. E os dois institutos que eu parei e respeitei, que eram coisas muito grandes, com grande impacto na nossa economia, o Instituto do Café e o Instituto do Açúcar. Esses dois eu achei que eu devia agir, mas antes eu tinha que estudar melhor as duas áreas. Foi o que eu fiz. E cheguei à conclusão que, no fim do meu governo, eu encaminhei a extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool, e acabou não sendo aprovada, e tinha preparado um estudo para, no próximo, no meu sucessor, olhar o problema do Instituto do Café. Esses dois institutos foram eliminados muitos anos depois. Eu acho que o Instituto do Açúcar e do Álcool foi na gestão do presidente que sucedeu ao Castelo. Costa e Silva. Costa e Silva. A do Café eu acho que não, foi bem depois. Eu não me lembro dessas datas. Isso é fácil de vocês verificarem. Esses institutos, eles conflitavam com a atuação do próprio ministério, de alguma forma? Não, não conflitavam. Eles eram amorfos. O problema maior era o cabine de emprego. Eram institutos de ação política. Uma política regional nessas áreas. O Instituto do Pinho era Paraná. O Instituto do Sal era mais Rio Grande do Norte. O Instituto da Borracha era a Amazônia. Quer dizer, visões muito regionais, muito parciais. Muito, muito. E completamente sem nenhuma visão econômica, de desenvolvimento, de melhoria, de produtividade, ou de amparo a quem a gente estava trabalhando nessas áreas. Era uma visão empregatíssima, como se dizia. Só de cabine de emprego. Bom, eu não tive reação com o Instituto do Pinho, nem com o Instituto da Borracha. Com o Instituto do Sal houve uma reação intensa. Eu tenho a impressão que eu já abordei ligeiramente. Quem estiver interessado é só verificar os anais do Senado, dessa época, em 1966, 67. Porque eu fui bastante bombardeado pelos senadores do Rio Grande do Norte e dos senadores dos estados adjacentes. O senhor foi convocado para o Senado? Para esse assunto, não. Eu fui convocado para o Senado para o assunto do Carvão. Eu fui convocado até pelo senador Emílio de Moraes. Mas para o assunto do Sal, não. Eu fui atacado. Interessante que surgiram duas coisas. Se alguém quiser pesquisar isso a fundo, é ver os anais do Senado dos anos de 66 e 67. E quem quiser ver o outro lado da moeda, para ser ser elujado, veja os anos de 68 e 69. Porque toda a transformação do Instituto do Sal, principalmente do Instituto do Sal, eu fiz uma substituição por a criação de um porto, ou entreposto efetivo, para começar a seleção do sal na Bahia, que se chamava Bahia Branca. E eu criei um trapiche grande, não me lembro quantos quilômetros tinha, mas eram cinco quilômetros, pelo menos, que permitia que o sal fosse embarcar diretamente nos navios, ao mesmo que era a prática que fazia um transbordo do sal para barcaças devido ao carado desse porto. E depois de andar alguns quilômetros, havia um outro embarque das barcaças para os navios. Além de ser muito oneroso, havia perda de sal e também havia um problema de aumento de custo razoável. Com o trapiche, não. O embarque era feito em terra e a descarga já era feita diretamente nos navios que estavam atracados ao largo do porto da Bahia Branca. Isso no Rio Grande do Norte. Isso é mais ou menos o que me vem à memória. E aí depois eu passei a ser extremamente aplaudido, porque essa modificação levou a uma pujança à indústria do sal, que era muito importante, inclusive, para a nossa indústria de álcool em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Doutor Paulo, e Alcalis? Adivisamente, essa empresa que existia no Cabo Frio, aliás, era um bairro de Cabo Frio chamado Arraial do Cabo. Eu conheci aquilo muito bem, porque eu fui um dos iniciadores da pesca de mergulho no Brasil, nessa região. E também pelo fato que a Companhia Nacional do Álcool foi fundada e foi... O primeiro presidente dela foi um tio meu, irmão do meu pai, que era o general Alfredo Bruno Martins. Ele era um militar da área técnica. Ele foi um dos que criou a escola técnica do exército, na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. E daí ele estudou a necessidade justamente das álcooles para a indústria brasileira e criou a Companhia Nacional das Álcooles nos moldes da Companhia Siderúrgica Nacional. Era uma empresa estatal, 100% do governo, e queria, então, ser a produtora dessa matéria-prima. Mas, no caso, a matéria-prima da Companhia Nacional de Álcooles eram conchas. Existia um grande depósito de conchas na área de Cabo Frio, Arraial do Cabo. Existia uma produção de sal também, mas não era uma produção intensa como a do Rio Grande do Norte. Existia um porto de grande calado, o que permitiu o embarque e desembarque muito fácil do sal, que era fundamental para a criação da zona cáustica da barrilha, que eram as duas matérias básicas das álcooles. que essa empresa passou a produzir. E eu pude entrar em detalhes muito grandes sobre essa empresa, porque eu passei a conhecê-la muito bem pela relação que eu tinha com esse meu tio, que era um tio muito querido, muito meu amigo, e que era um grande técnico, e que viveu o seu grande sonho ao conseguir realizar e pôr dias álcooles no estado do Rio. É o lado do meu pai que fez isso na Companhia Siderúrgica Nacional. São duas figuras importantes na minha vida. Doutor Paulo, e a arte? A arte entra no Ministério da Indústria e Comércio com a Embrafilme. Interessante. Uma das pessoas que me impressionou para criar a Embrafilmes foi o ministro Roberto Campos, porque ele tinha um parente, não me lembro qual era o grau de parentesco, que estava emitido em matéria de cinema nacional. E o Roberto disse assim, bom, nós temos que fazer alguma coisa para esse pessoal. Então, quando eles são artistas, são da arte, você é o meu ministério, não é o Ministério da Cultura. Mas está com você o problema da indústria nacional de filmes? Bom, no fim de estudar o problema, eu não digo que eu me aprofundei, como eu me aprofundei no estudo da criação da Embrafilme. Embrafilme. Não, Embrafilme. Na Embrafilme, eu me aprofundei, foi a fundo. Na Embrafilme, eu não fui tão a fundo. Mas eu fiz os estudos necessários, me assessorei da melhor maneira possível. Eu tinha um passado do meu sogro que no início da sua vida ele pensou no cinema nacional e criou uma empresa de cinema. Em São Paulo? Em São Paulo. Isso, vou dizer, dos anos de 20 e 30. Foi uma empresa que deixou alguns filmes interessantes sob o ponto de vista histórico. Eu me esqueço, é Sono Films. Essa é a companhia que ele criou. Aí depois desapareceu porque não havia como manter. Não tínhamos conhecimento, não tínhamos ainda... Hoje não. Hoje, no Brasil, é uma indústria maciça. Eu ouvi falar muito bem da Embrafilme e ouvi falar muito mal. Eu sei que hoje há um sucedâneo da Embrafilme, que eu não me lembro até o nome qual é, mas que está agindo, pelo que eu vi, agindo bastante bem e o resultado... Temos alguns filmes... Mas a Embrafilme, me parece, foi a primeira tentativa oficial de se criar uma indústria nacional. Porque antes disso, as iniciativas eram apenas privadas. Como a da Veracruz. Exatamente. Observação passante. É isso mesmo. Como essa não é uma área minha, quer dizer, eu, como disse, eu fiz o estudo, implantei a Embrafilmes, ouvi falar bem e mal, não cheguei a uma conclusão pessoal. Sei que agora o resultado do Senado Brasileiro, esse eu posso afirmar, é brilhante. Não só porque não tivemos o Babenco, como tivemos agora, temos aí o Walter Salles, outros diretores que se conseguiram, inclusive uma audiência internacional, muito impressionante, muito positiva. Então, é o que eu posso falar sobre a Embrafilmes. E foi criado como Embrafilme ou como Instituto Nacional do Cinema? Não, Embrafilmes. 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 Doutor Paulo, nós estamos em 1967 agora, ministro da Indústria e Comércio, e o senhor assume interinamente o Ministério do Trabalho. E Previdência Social. Como foi essa transição? Eu era para ter ficado no Ministério dois, três dias. Mas aí acontece que na substituição do ministro Peraque Barcelos, que era o ministro que tinha saído do Ministério para ser candidato a governador do Rio Grande do Sul, eu fui o interino até que o presidente Castelo Branco indicasse o sucessor do Peraque Barcelos. Isso era para ser uma questão de três dias. Acontece que eu fiquei lá, não me lembro, foi dois meses, eu não me lembro o tempo, mas foi bem mais que dois dias. E eu, como tinha feito uma política no Ministério da Indústria e Comércio, não dessa pendente, nem um despacho, eu pedi que me tussessem os assuntos pendentes da área do trabalho. E aí me disseram, não era um número razoável de pendentes, é um número que eu estou meio, como se diz na gíria, chutando, porque eram 50 processos por aí, e que numa questão de dois dias eu despachei os 50 processos e deixei atualizado. Aí eu pedi que me tussessem os processos em atraso do Ministério da Previdência Social. Aí o chefe de gabinete antigo, eu levei o meu chefe de gabinete, mas era meramente uma figura retórica, porque quem conhecia o Ministério do Trabalho da Previdência Social era o chefe de gabinete do PEC Marcelos, que tinha ficado me ajudando ali. Ele falou, mas o ministro, o senhor quer isso mesmo? Eu falei, quero, essa é a minha maneira, minha política no Ministério da Indústria e Comércio, eu quero adotar. Ele falou, sim, senhor. Bom, aí ficamos aguardando que viessem hoje os processos, assim, num bate-papo sobre os problemas que nós estávamos vivendo, tanto no Ministério da Indústria e Comércio como ali, no Ministério do Trabalho. Aí comecei a ouvir um barulho lá no antigo Ministério da Previdência Social, que, Ministério do Trabalho e Previdência Social, que tinha sido o gabinete do Jango. originalmente é onde ficava o Ministério da Indústria e Comércio antes que eu mudasse para o Difícil da Noite na Peça Mauá, que foi, então, a sede definitiva do Ministério da Indústria e Comércio, que ele não tinha antes da minha administração. Aí comecei a ver um barulho, porque esse prédio é um prédio, assim, quadricular, e no quadrado ele tinha na parte de dentro um vão muito grande com janelas que davam para esse vão muito grande. Eu comecei a ver um barulho, assim, meio forte. Eu falei, o que é isso? Assim, ó, Ministro, entra aqui, se vier aqui nessa varanda, o senhor vai ver. Olha, eram uns dez andares, se não me falha mesmo, olha, todos os andares com carrinhos de processos, com metro e meio de processos empilhados. Eram centenas de carrinhos. Então, posso imaginar que eu diga, eram milhares de processos. Eu mandei se exponder aquilo imediatamente, fiquei bravo, se estivesse pensando que estão brincando comigo, estão muito enganados, que aquilo não era brincadeira. Ele disse, não, mas, Ministro, eu não estou brincando com o senhor. Nós estamos até chamando a sua atenção, porque até hoje ninguém se incomodou de fazer essa pergunta que o senhor fez. E a resposta da sua pergunta está aí, essa é a realidade. São milhares de processos sem atraso. Bom, aí eu fiquei imaginando o que seria uma auditoria no início da independência social com o inúmero de contribuições brutais com aquele volume de processos e atraso. Quer dizer, era uma tragédia enorme. Eu aí fui ao presidente e relatei o que eu tinha presenciado e o absurdo da situação. Aí o presidente dizia, olha, quando o senhor estiver lá, o senhor aproveita e me faça uma anotação, uma recomendação para isso que eu possa abordar com o futuro o ministro. Bom, como o meu prazo lá se estendeu, eu adotei o procedimento de tentar ver como encaminhar aquilo. E no fim de muita discussão, de muito debate, chegamos a uma proposta que era algo semelhante a um modelo que o Chile tinha adotado naquela ocasião, que era um sistema misto de previdência social, onde entrava o Estado como entrava a indústria privada. Como eu tinha feito a reforma dos seguros no Ministério dos Comércios, eu estava muito ao par da possibilidade de você anexar o seguro à previdência e criar uma previdência privada. E ao mesmo tempo, em face daquele estado caótico que eu tinha encontrado, não eliminava a previdência pública, mas dava uma opção ao segurado de optar por uma previdência pública ou privada ou mista, como era exatamente na época o sistema do Chile. Bom, e com isso eu acabei reunindo um grupo de assessores que se interessaram demais por essa matéria e cheguei a um projeto que não terminei no tempo que eu fiquei como ministro interino. Eu terminei mais tarde e caminhei o presidente Castelo Branco nos últimos dias do governo dele, quando eu estava fazendo o salto. E o presidente, não, eu apresentei pouco antes, eu apresentei talvez uns dois meses antes do término do governo dele. Quer dizer, deve ter sido por volta de fim de janeiro, princípio de fevereiro de 1967, porque ele saiu em março de 1967. Ele foi assinar esse processo no último dia do governo, não é melhor como se fosse hoje. Mas o debate que se gerou e ele presidiu foi entre ele, eu, o ministro Roberto Campos e o ministro que foi o efetivo do trabalho do presidente social, que era o Nascimento Silva. E os dois, o ministro Nascimento Silva e o ministro Roberto Campos, discordavam da minha proposta. E no fim de várias reuniões, o presidente bateu o martelo com o Maracel Abdi e disse, não, a política do meu governo vai ser essa. E adotou a política que eu estava sugerindo, as modificações que eu estava sugerindo. Isso foi caminhar então como decreto-lei para o último dia dele. Foi uma coisa muito onerosa até para fazer porque não era mais a minha área. E ele assinou e foi publicado no Diário Oficial do dia seguinte. Bom, eu fiquei satisfeitíssimo e a recepção que isso teve, como se diz, no mercado foi muito boa. no dia primeiro de maio do governo Costa e Silva, através do ministro do trabalho, que foi aquele coronel Passarinho, Jabas Passarinho, ele anulou o decreto-lei que o Castelo tinha feito, um outro decreto-lei do presidente que sucedeu o Castelo, Costa e Silva. e na expulsão de motivos, ele dizia que o ex-ministro interino, que era o ministro do inglês comércio, favorecendo a iniciativa privada das empresas particulares, tinha tirado do governo a base forte da previdência social, quando a previdência social ia ser exclusivamente do governo e anulou o decreto. eu realmente fiquei muito sentido porque inclusive não houve um debate disso depois, a posteriori. Como eu tinha sido muito bem recebido, eu esperei um debate no assunto. Não houve, o assunto foi encerrado, continua aquela mil processos em atraso, não sei quando que atualizaram isso, se é que atualizaram, nós ouvimos falar cada vez mais em déficit da área da previdência social, nós ouvimos falar do mal-estar que o INSS cria, entretanto, nós estamos sabendo que a previdência privada está crescendo de uma maneira veterinária no Brasil. Então, você hoje tem o acúmulo de duas previdências, a previdência social estatal, que continua sendo o INSS, e a previdência social privada, que cada um faz se quiser, se não quiser faz, se não quiser faz. Hoje nós sabemos que está havendo um grande mercado para a previdência social, mas não houve a notificação. Foi um projeto pioneiro seu? Eu acredito que sim, mas o que eu lamentei é não ter visto um debate sobre isso na época. Para ser honesto, hoje eu já não me lembro mais dos detalhes, eu não me lembro. Isso eu acho que foi um documento que eu não consegui. Foi esse essa expulsão de motivos do Jarbas Passarim. Eu sei que ele abertamente discordou do que eu tinha feito. Talvez um pouco na linha do Roberto Campos e do Jarbas Passarim, que para mim me surpreendeu também, porque os dois pareciam que eram pessoas de alto nível intelectual, capazes de entender o significado daquela reforma. Infelizmente, isso não ocorreu. Na vida, nem tudo são sucessos. Esse foi um ponto que eu lamentei não ter contribuído como eu desejaria ter contribuído para a melhoria da Previdência Social no Brasil. E nesse momento também, no momento que o senhor vai se desligar do governo, o senhor passa a ter menos contatos nesse início do governo com a Corte de Silva. não só eu já não era governo, como aconteceu um fato marcante que depois nós vamos ver numa política nacional muito maior a consequência desse procedimento. É que aquela divisão que sempre eu constatei existindo exército entre os castelistas e os elementos que eram como é que ele chamava a lenhadura, isso criou um ambiente onde depois que eu liguei o governo, eu fui mais mal visto do que nós vimos o ex-governo regular com comunistas. Nós fomos mais criticados e mais perseguidos pelo governo Costa e Silva ou pela lenhadura do que nós fizemos com os antigos auxiliares do João Goulart. Houve uma radicalização total. Isso eu senti na pele de uma maneira clara, objetiva. Isso é uma questão de retórica. Isso é um fato que ocorreu. E essa radicalização se manifestava como? Ela se manifestava em primeiro tentar desfazer tudo do castelo, de hostilizar o castelo de todos os seus auxiliares mais diretos, o castelo depois que terminou o governo não parou de fazer reuniões, ele fazia reuniões com seus ex-ministros, eu participei de todas elas, sem dúvidas ele se preparava para o momento que havia um desgaste grande do governo Costa e Silva e como o centro da política era militar, não adianta nós pensarmos isso não era, nós civis eram figuras adjacentes, eram figuras que atuávamos como quadru... como é que se fala? Como quadruvantes quadruvantes do processo, mas nós não tínhamos liderança... necessários também, bastante necessários. Nós não tínhamos liderança, a liderança toda era militar, onde existia uma divisão clara do pessoal da linha Leadura e o pessoal da que chamava Sorbonne ou Castelistas, que era a linha democrática que gostaria de devolver um dia o poder à mão dos civis, como aconteceu através do general Ernesto Geisel. Foi ele que substituiu, digamos, aquela figura de liderança do castelo nos ex-ministros do governo do castelo, ele como chefe da Casa Militar, e que no governo dele conseguiu criar a volta à política da democracia através da amnistia geral e ampla que foi promovida por ele. Agora, doutor Paulo... Agora assinada pelo sucessor dele, que era o Figueiredo. Doutor Paulo, qual o plano do presidente Castelo Branco, então ex-presidente, em fazer reuniões após a sua saída do governo com seus antigos auxiliares, ele tinha algum plano político específico? Tinha. Não era público e notório, não era óbvio, mas quem participava sentia que, no fim, a visão dele era a legião civil da República. para mim, que participei dessas reuniões, ficou claro que a figura preferida dele seria Roberto Campos, que não era aceita pelo Geisel. E o Roberto Campos também não aceitava o Geisel, porque achava o Geisel muito estetizante. O general Geisel, ele já participava de todos esses encontros? Participava das reuniões. Mas havia também essa diferença básica entre ele e o Roberto Campos e havia uma tendência, pelo menos eu detectei, é uma indicação minha, de uma simpatia muito grande do Castelo Branco pela figura de Roberto Campos. Para ser um presidente que viesse botar o Brasil então no crescimento e desenvolvimento muito maior que nós tínhamos tido até aquela época. Mas esse projeto ele é interrompido pela morte do presidente Castelo Branco logo a seguir. essa morte na época causou alguma controvérsia? Causou. Causou. Houve muita controvérsia. Muitos achavam que não tinha sido... O senhor podia comentar um pouco? Pois não. O que eu me lembro é que muitos achavam que não tinha sido um acidente. Que tinha sido um ato deliberado porque estava óbvio que a liderança do Castelo como era de se esperar estava crescendo muito no antagonismo digamos a liderança do Costa Silva. Volto ao ato institucional número 2 onde eu considero que é preciso ser o maior estudo uma maior pesquisa porque lá houve uma grande ruptura oficial do processo todo. Deixando nitidamente a figura do Castelo de um lado e a figura do Costa Silva do outro. Dizer porque eram militares isso não é verdadeiro eu contesto. Isso realmente aconteceu. E nessa ocasião inclusive achava que esse atentado foi uma versão era em função dessa desavença política. Eu nunca acreditei nisso porque inclusive o piloto do avião que provocou o acidente era filho do general Malan que era um grande amigo do Castelo. E nada indicasse que esse rapaz pudesse ter uma orientação diferente da do pai dele. Inclusive porque morreu também. Porque morreu também. Portanto realmente nós não temos a formação japonesa do harakiri ou do como é que se chama? Os kamikazes. Os kamikazes deles. Não temos essa formação cultural. Doutor Paulo entre os seus assessores o senhor citou vários aqui no seu depoimento no Ministério do Comércio dois posteriormente se tornaram ministros dos governos militares. Um Delphine Neto outro Sijakwek. Se o senhor pudesse comentar ambas as figuras É interessante que foram duas figuras que se tornaram famosas no cenário político do futuro. vamos começar pelo Delphine o Delphine é uma origem de associação comercial de São Paulo eu abordei na época eu falei sobre a associação comercial a figura do Delphine que tinha acabado de fazer exame e aprovado para professor catedrata naquela época titular da catedrata da cadeira de economia justamente da USP da Universidade de São Paulo eu não me lembro quem ele sucedeu na cadeira mas ele era muito jovem o Delphine tem exatamente a minha idade a diferença é de um dia ele é mais velho que eu por um dia ele é 1º de maio eu sou do dia 2 e o meu convívio com ele da associação comercial era cotidiano e era realmente uma figura que tanto foi a sua tese de defesa da cadeira de economia da USP como era a sua grande adição a linha de ação era o café que vamos dizer naqueles anos era a economia brasileira era o café o resto eram observações pontuais o que mandava mesmo era o café uma ajada tinha um efeito da política econômica do Brasil tão forte como uma recessão que nós estamos agora começando a ver se chegar cada vez mais próxima de nós nesses dias de 2011 entretanto o a formação do Delphine era mais ampla nós deu para perceber isso também nos debates que nós tínhamos no plenário da associação comercial o meu conhecimento do café como eu disse anteriormente eram muito superficiais então eu precisava de uma pessoa realmente entendedora da política como era o Delphine como meu auxiliar e convidei o Delphine para se me auxiliar ele iria passar um dois dias por semana no Rio onde era realmente a ação do Ministério e iria em todas as reuniões importantes que eu pudesse ter bom isso ocorreu durante um período de vários meses um milhão quantos meses mas logo depois ficou meio evidente que ele também estava muito sobrecarregado com o início da cátedra e com outros trabalhos da associação então ele indicou o outro como seu assistente pessoal que ficava permanentemente no Rio que era também um economista que agora no momento está me fugindo do nome eu posso lembrar é só me chamar atenção porque agora nesse instante está me fugindo do nome e ele ficou no meu gabinete e aí também nas reuniões que eu tinha com o Banco Central com o Bulhões e com o Campos quando o assunto era café eu trazia o Delphine para essa área o Delphine não era muito conhecido nessa área federal aliás ele era bem desconhecido o conhecimento dele a relevância dele era mais por ter assumido a cátedra da USP uma vivência mais acadêmica no âmbito acadêmico mesmo mais acadêmico mas na área da política econômica ele não era uma pessoa conhecida e com essas idas e vindas ele passou a ser conhecido e ele realmente demonstrou um conhecimento uma cultura sobre o café que nenhum de nós tinha e isso foi muito positivo como uma contribuição minha para o governo federal e mesmo depois que ele passou a não vir tanto tempo muitas vezes ele me escrevia pareceres longos e que dava para eu poder discutir com a diretoria do IBC que era toda ela também passou a ficar muito próxima a ele principalmente o o Richard Bitter não tanto o presidente do IBC na época que era o Leandro Asborio mas também o Beltrão que mais tarde foi o secretário geral da Organização Internacional do Café por muitos anos e realmente depois sonou a figura que se puder chamar do Sr. Café Mr. Café ou Mr. Coffee como você queira porque ele realmente passou a ser o grande conhecedor da situação de café que não é tão simples como pode parecer não ela quando você extrapola do Brasil e vê essa política em países africanos se no Brasil o café era importantíssimo pode se imaginar em países africanos que só tinha café e mais nada era café e acabou o Brasil ainda tinha um pouco de açúcar um pouco de manufrução faturado mas era tecnicamente só o café representava eu acho que uns 80% bom então eu acho que aí eu ainda pude também contribuir com o Delfim porque quando houve o problema é um problema que eu gostaria de abordar com um pouco mais de tempo o problema da intervenção em São Paulo onde a Mar de Barras foi cassada houve uma grande tendência a não quererem que o Raul Natal assumisse e botar um interventor em São Paulo e eu discordei sobre isso e com a minha discordância acabou o presidente Castelo Branco perdendo mais 24 a 48 horas ser uma decisão até que no fim ele acatou meu ponto de vista e foi contra a indicação de um interventor para São Paulo e manteve o Láudio Natal como vice-governador do Ademar com condições uma das condições era ele indicar o secretário da fazenda o secretário da segurança e o coronel diretor da polícia militar de São Paulo qual a restrição ao doutor Láudio Natal que era um político de São Paulo que estava seguindo ainda as linhas de Ademar de Barros e a cassação do Ademar de Barros que muitos atribuem a parte de corrupção não foi por causa da corrupção a cassação do Ademar de Barros foi por causa da emissão de bônus do Estado ou RTPs que contraiava violentamente a política econômica do Bolhões no combate contra a inflação as RTPs tinham uma posição do mercado que era das ORTNs que eram os bônus do governo federal muitos até hoje acham que a intervenção do Ademar foi corrupção não foi eu fui um dos elementos que foi o interlocutor com o governo do Ademar falando em nome do governo federal naquela época o secretário da fazenda do Estado de São Paulo do Ademar de Barros era o Silva Gordo e o Silva Gordo eu conhecia muito porque ele era do Banco Comércio e Indústria e eu pude conversar abertamente com ele até que ele me deixou claro que o Ademar insistia e não ia ceder ao pedido do governo federal de não emitir o RTPs num volume brutal o que conflitava com a polícia econômica de combate à inflação federal até chegou o ponto quando ele percebeu que isso ia ser feito ele pediu licença e foi viajar para Orapa e quem ficou na secretaria foi o chefe do gabinete dele bom ocorre que o chefe do gabinete leveu ao mercado as primeiras RTPs quando isso ocorreu houve a cansação do problema de Barros doutor Paulo por que o senhor foi contra a intervenção federal em São Paulo como paulista nascido na rua Frecaneca na maternidade de São Paulo eu não podia admitir uma intervenção em São Paulo fosse o governo que fosse a lembrança toda de 32 era muito forte e como eu não admitia imaginava todo o povo de São Paulo em 1966 tem um interventor aqui é tal história os problemas são interessantes que alguém tem que estudar mais a fundo uma revolução ditatorial que tinha leivos democráticos então uma revolução que assumiu um poder militar total mas que mantinha eleições mantinha eleições para a Câmara Federal para o Senado governadores eram eleitos pelas Assembleias havia eleições públicas para prefeitos até uma determinada época quando eu concorri para o 1965 eram eleições gerais então era uma situação meio ambígua havia um governo ditatorial forte e ao mesmo tempo que mantinha algumas liberdades democráticas então você me faz uma pergunta eu diria eu fui contra o meu porque nesse regime militar ditatorial eu não podia aceitar a figura de um interventor em São Paulo eu não achava que aquilo ia criar uma reação muito forte em São Paulo e o São Paulo é famoso desde o tempo das capitanias já na revolta contra a metrópole São Paulo obrigou que a metrópole dividisse a capitania de São Paulo que incluía desde o Rio Grande do Sul até Minas e Goiás eram os Campos Gerais então essa história de São Paulo duco não duco duco não duco duco é uma realidade é um tema da nossa município paulista de São Paulo mas é um sentimento que existe no povo paulista desde o seu rincões do interior até a nossa capital e também é um falando português cara é um certo orgulho em nós sermos paulistas por tudo que São Paulo tem contribuído para o Brasil São Paulo hoje é um estado maior que a Argentina sempre foi desde a minha época no governo já era maior que a Argentina a população era um pouco menor em produto interno bruto em per capita nós éramos mais estávamos à frente da Argentina em 1966 em 1967 bom então eu me opus por várias razões inclusive uma razão política central que era preservar a imagem do governo central no meu estado que eu representava de uma certa forma o meu estado no ministério do Castelo Branco eu sei que no fim de uns dois dias de debate o Castelo adotou a minha política com aquelas exigências que eu já transmiti ele queria indicar o secretário da fazenda o secretário da segurança e o comandante da polícia militar e disse que o comandante da polícia militar não precisava me preocupar mas que ele queria que eu indicasse em nome do governo federal o secretário da fazenda e o secretário da segurança da fazenda eu não precisei de dois minutos para pensar eu logo indiquei a figura do meu assessor de café que era do Delfim não apenas por uma questão de relações e amizades que eu tinha com ele mas pela capacidade dele o mérito grande dele na idade que ele tinha ter conquistado a cátedra na faculdade de economia da USP e como secretário da segurança eu pedi que meus auxiliares aqui de São Paulo que envolviam majores e capitães do exército que acabaram pegando o nome de um general aposentado que morava em Araquara terra de minha mãe e que por coincidência esse nome que no momento me foge era colega de turma do Castelo Branco então ele ficou felicíssimo com a lembrança desse colega dele para secretário de segurança do governo Láudio Natel e ele indicou quem? o general Figueiredo como comandante da PM daí a relação do Figueiredo com o Láudio Natel o Figueiredo foi comandante da PM no governo Láudio Natel aqui em São Paulo como coronel ele saiu da agência do Rio de Janeiro da SNI para assumir a PM de São Paulo a Polícia Militar de São Paulo então esse é mais ou menos o retrato da história eu comuniquei a escolha do Delfim que ele não sabia através do Boaventura Farina que era o chefe do deputamento da Associação Comercial e que tinha no início do meu governo sido meu chefe do gabinete no Ministério da Indústria e Comércio um querido amigo doutor Paulo o senhor comentou a figura do professor Delfim Neto como seu assessor no Ministério do Ejeito e Comércio agora gostaríamos que o senhor comentasse o seu outro assessor Sijak Uek interessante essa sua pergunta porque eu não conhecia Sijak Uek a insistência o pedido insistente que eu adomeço Sijak Uek meu assessor é do Daniel Machado de Campos que na ocasião era o presidente da Associação Comercial São Paulo e o Daniel sabia pela intimidade ele é tio de minha esposa sabia que eu estava dando uma grande ênfase ao comércio exterior e o comércio exterior tudo que eu aprendi também na sua fundação na Associação Comercial tinha uma grande desses empresários que conheciam profundamente o comércio exterior e que faziam parte da Comissão do Comércio Exterior da Associação Comercial de São Paulo e que eu presidi durante algum tempo então eu conhecia bem essa área da Associação Comercial e o Daniel me pedia muito que indicasse até a expressão dele até o japonêsinho que entende muito o comércio exterior ele representa uma das duas cooperativas de café que tem tinha uma cooperativa de Coutinho que era famosa que acabou se dando mal e tinha uma cooperativa que se não me falha a memória era a cooperativa Bandeirantes que era a do Ecke eu não tinha pegado o Ecke nessa atuação na época que eu estava na Associação Comercial o Daniel era uma pessoa que merecia muito o meu respeito eu disse o Daniel o Daniel não tem verba realmente ele não tem como porque naquela época as restrições financeiras e econômicas eram enormes eu não tinha verba para comprar jornal eu tinha que pagar do meu bolso jornal esse negócio de mordomia de ministro não existia eu tinha que pagar caseira da minha casa que eu mal usava lá em Brasília a minha hospedagem no Rio era por minha conta daí eu ter saído do hotel que eu me hospedei acho que por uma semana eu fui morar na casa dos meus pais porque eu não aguentava pagar o hotel o salário do ministro era irrisória e o Castelo impunha esse clima que já deixava muita austeridade de total parcimônia e que era bastante duro então eu expliquei o Daniel não tem como não tem verba mas não tem como aí o Daniel tempo depois veio a mim e disse olha a cooperativa do ministro acho que é tão importante ele ter esse conhecimento no nível federal que pagaria a estrada dele aí no Rio bom nesse caso não havendo nenhum pagamento a ele eu indico ele eu indiquei mas eu indiquei fora de um programa que já vinha uma política que já vinha sendo estabelecida então os meus assuntos principais já estavam com as minhas sessões alocadas e tinha uma área que envolvia o ministro que era aquela área da como é que se chamava meu Deus do céu que via estudos preços dos produtos agrícolas era superintendência era super como é que era o nome meu Deus do céu havia uma diferença de preços dos produtos cultivados aqui no sul mas do nordeste então para o sul não invadir o nordeste havia um subsídio que era dado ao nordeste para ele competir com o sul e essa superintendência que cuidava do assunto o nome está na minha língua supra bom ai meu Deus vamos recuperar isso da transcrição isso está bem no meu livro está bem claro no meu livro inclusive o nome do superintendente e eu então todo o assunto referente a isso eu encaminhava para o equipe porque era um assunto que eu com meus problemas de café e de açúcar de comércio exterior de gerenciar entrada de dólar no país eu honestamente não tinha possibilidade de atuar em tudo não era possível então comecei a encaminhar isso para o equipe e o equipe me mandava de tempos em tempos um relatório que eu sabe se você lê assim de transversal e mandava que vá eu não já estava essa supra não vi a presença desse superintendente do ministro Roberto Campos do ministro Bolhoz e da minha presença também acho que tinha alguma coisa que também tinha a presença do presidente do Banco Central numa discussão numa discussão eu percebo que o grande argumento estava sem uma solução e que num desses relatórios que o equipe me mandava o equipe apontava uma solução mas como eu fazia uma leitura transversal eu não tinha no momento para expor qual era a colocação que o equipe tinha visto para aquele ponto apenas eu sabia que a colocação do equipe resolveria o problema mas era proibido nesse conselho de ministros assessores falarem e eu virei para o ministro Bolhoz que presidia o conselho e disse ministro eu tenho um assessor que abordou esse assunto ele tem uma solução para o problema que eu no momento não tenho conhecimento para poder expor aqui se me for permitido eu estarei ele numa reunião no exterior e ele expor ele viva a voz do acontecimento e ele disse olha o que assunto é tão relevante que eu concordo então na outra reunião eu comuniquei o equipe me encontrasse embaixo para ir comigo de carro até a reunião com os ministros o equipe vamos dizer assim de amarelo virou branquíssimo ficou nervosíssimo em participar dessa reunião porque ou é que é mais morto que eu não esperava não esperava e ele é uma pessoa assim como é até hoje ele leva os assuntos muito a sério ele estuda ele vai ao fundo é uma pessoa extremamente competente e isso foi se revelando nessa hora porque quando ele foi comigo e na reunião eu pedi licença para que ele expusesse a solução daquele problema que nenhum assessor nenhum ministro tinha encontrado na solução ele falou com muita timidez no início foi aquecendo foi perdendo o fiozinho na barriga como se diz e acabou fazendo uma expulsão ótima brilhante e quando ele terminou o Roberto Cão bateu o nome não tem mais nada a fazer aí a solução acabou estamos de acordo então a questão de um minuto um assunto que vinha já a duas ou três reuniões sem uma solução o EIC deu uma solução que foi acatada por todos bom isso teve uma repercussão grande do ministério porque era uma política interna de estado mas que era importantíssima para o Nordeste eu sei que quando eu voltei para o ministério depois do almoço eu recebi uma telefonema do Geisel que era o chefe da casa militar do Castelo eu falei o Paulo nós estamos aqui curiosos onde é que você descobriu esse japonêsinho a superintendência era a Sunabe Sunabe exatamente obrigado obrigado você agora me levou de uma aflição que eu estava aqui da Sunabe e o superintendente da Sunabe era um nome conhecidíssimo porque era um empresário de conhecimento nacional mas eu sei que o nome dele está no meu livro quer dizer que o assessor UEC a partir dessa reunião virou o japonês e o gênio que o Paulo tinha descoberto é onde ninguém sabia e ele realmente aí adquiriu um outro status evidente e eu passei a mandar outros assuntos para ele e passou a participar de outros assuntos no meu ministério doutor Paulo nessa época o senhor como ministro o senhor conviveu com várias figuras hoje historicamente importantes vou sugerir que o doutor Paulo falha sobre o relacionamento dele com o ministro Costa e Silva interessante evidente eu tinha um certo orgulho histórico de estar no ministério eu sentava ao lado do Brigadeiro do Argonz o ministério tinha toda aquela figura dos tenentes de 22 você tinha a figura do nosso ministro interior que era o Marechal Cordeiro de Faria que foi membro da coluna Prestes você tinha o Jorge Estávora você tinha o Jorge C. Magalhães que foi membro dos tenentes de 22 era o ministro das relações exteriores enfim você tinha grandes figuras históricas ele tinha figuras do presente como o Bulhões Roberto Campos que eram considerados gigantes na área da economia e do planejamento no Brasil Roberto Campos foi o responsável pela criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico que depois virou o Conselho Econômico e Social que é o BNDES 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 Banco Nacional com isso na complementação foi um grande advogado brasileiro também que morreu acho que o ano passado que era o ministro o advogado professor Carvalho Carvalho está no meu livro desculpe mas a velhice é chata viu não vai com calma que a gente recupera todos os nomes Pedreira Bulhões Pedreira Bulhões Pedreira foi o que levou a Roberto Campos toda a estatura a instituição jurídica para a criação do BNDES é grande advogado brilhante hoje além das sociedades anormas no Brasil com o seu desapercebamento nós devemos a Bulhões Carvalho é uma pessoa que foi muito minha amiga e que mora desaparecida e continua tendo um profundo respeito para ele você falou pessoas importantes que eu convivi eu acho que Bulhões Carvalho foi uma delas Bulhões Pedreira Bulhões Carvalho é outro que foi sócio do Bulhões Pedreira daí eu ter feito agora o momento dessa troca os dois são grandes figuras na área jurídica sendo que o Bulhões Carvalho hoje inclusive é membro da Academia Brasileira de Letras era sócio do escritório do Bulhões Pedreira Costa e Silva interessante porque eu não conhecia o Costa e Silva como eu digo Costa e Silva é política da caserna mas nas minhas intervenções acho que eu abordei isso o Castelo não exigia que você votasse sim ou não a favor ou contra ele só aceitava um voto qualificado você tinha que qualificar porque você estava votando a favor ou porque você estava votando contra e os debates eram intensos no ministério e na reunião do Conselho de Segurança Nacional eu geralmente expunha com um pouco de veemência talvez da juventude os meus pontos de vista nas minhas ponderações do meu voto e por algumas vezes eu via que o Costa e Silva batia na mesa assim em sinal de aplauso eu achava aquilo interessante mas não não dava nenhum conteúdo político essa pancadinha na mesa do Costa e Silva mas em todo caso era mais agradável do que não ter nada e quando houve justamente a transição de governo vieram me sondar se eu aceitaria o convite do Costa para continuar no ministério aí eu aleguei de razões de ordem pessoal e não aceitei realmente eu não aceitei por razões políticas porque já tinha ficado claro essa divisão de castelistas e linha dura e eu não me considerava da linha dura quer dizer eu tinha uma profunda admiração como tem até hoje pelo castelo embora eu tenha algumas algumas críticas a fazer pelo conhecimento que eu adquiri na época que depois com o passar do tempo foram se consolidando por exemplo a relação ao AI2 quer dizer eu acho naquela ocasião era o momento do castelo ter virado a mesa mesmo a custa de uma intervenção feita pela linha dura no governo dele aí eu seria mais um um capítulo para me abordar na figura do castelo não na figura do Costa e Silva como você falou o senhor achava ele era um homem preparado para o cargo quem? Costa e Silva não eu achava uma deficiência era uma pessoa de extrema boa índole era um bom companheiro de carteado uma pessoa que bebia moderadamente a posição da senhora dele não era uma posição já tão moderada assim era um pouco mais destemperada se pode assim dizer doutor dona Rolanda mas tive pouco convívio com os dois assim na parte social mas tive algum então eu era uma pessoa uma pessoa que tinha uma linguagem muito vulgar que não é que eu fosse púdico mas uma pessoa do nível que nós estávamos ocupando o cenário brasileiro no fim não me parecia adequado essa essa linguagem mais de caserna como se costuma dizer mas eu não achava uma pessoa com uma cultura ou conhecimento suficiente a não ser na área militar para ocupar a presidência da república daí o senhor acredita dessa dessa tendência dele tão forte a linha dura viria isso dessa falta de um preparo maior a não ser na área militar não eu acho que isso veio mais do convívio da área militar mesmo é uma política mais de caserna que eu fiz o CPOR quer dizer eu fui da arma de engenharia que nem uma arma clássica como o exército uma arma artiliar mas você convive com todas as armas com a infantaria cavalaria artilharia e você sente que é uma visão assim um pouco machista quer dizer aquele negócio a famosa bola militar que você é uma espécie de um rugby só que ele não tem regra nenhuma vai tudo vai botar o dedo no olho do aniversário de forma necessária então isso era muito cultuado você ter força física você ter iniciativa agressividade um tenente meu começou a nos criticar que nós estávamos jogando bola sem agressividade nenhuma e que ele ia entrar no campo para mostrar a nós o que era um jogo para um militar e tirou a túrica e entrou olha três minutos foram meia dúzia a nossa caiu em cima dele e subjugamos inteiramente aí ele berrava lá de baixo minuto voltei a ser tenente saiu daí uma ordem não sei o que isso tudo era muito enaltecido e a linha dura tinha muito disso também ela queria ultrapassar vamos dizer um estado de direito que era já bastante escombalento mas ainda existia e praticar a vitalidade em relação a como tratar os comunistas como tratar os corruptos até quanto os corruptos eu quase que tenho que acreditar que a linha dura seria uma boa solução ainda hoje mas os comunistas não desde que eles estivessem sempre a ganhar armas para tentar derrubar o governo eu acredito na liberdade de pensamento livre a pessoa pode pensar como quiser eu tive uma formação que envolvia positivismo envolvia o cristianismo dos jesuítas quer dizer é uma formação humanista assim dizer quer dizer eu me lembro muito bem da figura de Erasmo de Roltezan nesse ponto o senhor se sentia bastante diferente desse grupo completamente diferente agora só para ficar claro no nosso depoimento quando o senhor fala da questão da boa índole dele só para deixar mais objetivo para o nosso depoimento era uma pessoa vamos dizer boa para se tornar para se tomar uma batidinha jogar conversa fora bater no ombro eu nunca joguei carteado mas dizia até que ele era um bom companheiro de jogo de carteado agora eu acho que isso são qualidades agradáveis para um convívio social mas não para você dirigir um país com potencial do Brasil isso é nosso agora doutor Paulo nesse ministério ilustre que o senhor citou vários nomes aqui no seu depoimento talvez o senhor pudesse contar algo a respeito de alguns deles por exemplo Brigadeiro Eduardo Gomes que é um nome de grande significado na história republicana e de repente reaparece no governo Castelo Branco já no fim da vida como ministro se o senhor pudesse contar algum episódio que envolvesse o Brigadeiro Eduardo Gomes tenho dois episódios que me marcaram muito o primeiro eu participei do último voo que ele pilotou um avião foi um Hércules da Força Aérea Brasileira que ele já como Brigadeiro e bem eu acho que ele já estava com 90 anos o bem próximo o bem passado dos 90 anos ele pilotou daqui a Porto Velho e foi um grupo de ministros nesse avião com ele eu fui um deles é um Hércules e que é um avião bem militar ele não tem nem toalete como se costuma dizer você tendo uma necessidade dependendo da qual é a necessidade você tem os furos da fuselagem onde você podia dar a base digamos da sua necessidade biológica mas era furo se tivesse outro tipo de necessidade eu não sei como é que você procedia mas era assim bem 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 militar não tinha pontona era banco banco de ferro encostado na fuselagem e também lembro bem de um sobrevoo nessa região da Amazônia o ministro da saúde era o Raimundo de Brito apontou uma área enorme de rios sinuantes isso dá uma volta várias vezes no mesmo lugar se você fosse sair de um lugar distante cinco quilômetros de outro você levaria uma hora se você fosse de barro pela sinuosidade do rio você levaria dois dias você ia e vinha até chegar em outro lugar ele apontou uma área enorme olha esse aqui é o maior lugar o maior como é que se diz casa de saúde que tem a cenize que tem no Brasil então os leprosos viviam no meio do mato em chopanas a frequência médica mínima era uma coisa apavorante isso me chocou até hoje me traumatizou